O presidente Lula se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir as novas regras para o porte de armas. André Anelli está chegando e o que deve mudar nesse decreto, André? Seja muito bem-vindo, que bom falar contigo. Oi, Evandro, muito bom falar com você também. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O decreto, que tem expectativa de ser divulgado amanhã, deve prever que fuzis e pistolas de grosso calibre voltem a ser de uso restrito das forças de segurança. A medida também deve exigir maior restrição e controle na posse e no porte de armas de menor calibre. O governo também deve proibir o funcionamento 24 horas de clubes de tiros e a existência desses estabelecimentos perto de escolas. restrições à publicidade de armas e munições na internet também devem ser definidas. Outra medida que deve ser tomada é a transferência para a Polícia Federal sobre a fiscalização dos clubes de tiro e dos arsenais junto aos chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. No início da semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, antecipou parcialmente essas informações. Em uma postagem na rede social, ele disse que o objetivo do decreto é colocar fim ao que chamou de liberou geral, que, segundo ele, aumentou o poder das quadrilhas no Brasil. Junto com a publicação do decreto, Lula deve anunciar um investimento de quase 3 bilhões de reais na segurança pública, envolvendo repasses a estados e municípios, além de um programa para a Amazônia. De acordo com o ministro Flávio Dino, vai ser anunciada a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. Essa nova repartição deve auxiliar no combate ao narcotráfico na região norte do Brasil, com informações cruzadas, junto às forças de segurança dos países que fazem parte da Amazônia. A previsão é que todas essas iniciativas sejam anunciadas em evento já confirmado para amanhã, 11 da manhã, aqui no Palácio do Planalto.